Tranquilo Levo a vida tranquilo Não tenho medo da morte Não tenho medo da morte Não vou me preocupar Não vou me preocupar Que passe por mim a doença Que passe por mim a pobreza Que passe por mim A maldade, a mentira E a falta de crença Que passe por mim Olho grande Que passe por mim A má sorte Que passe por mim A inveja, a discórdia E a ignorância Tranquilo Levo a vida tranquilo Tranquilo Não tenho medo do mundo Não tenho medo do mundo Não vou me preocupar Não vou me preocupar Que passe por mim Que passe por mim A doença que me passe A pobreza que me passe A maldade que me passe Oente o grande Oente o grande que me passe A maldade que me passe A maldade que me passe A maldade que me passe A enfecha que me passe A tristeza da guerra Tranquilo Levo a vida tranquilo Não tenho medo da morte Não tenho medo da vida Não vou me preocupar Não vou me preocupar Não vou me preocupar Não vou me preocupar Queridos, vocês tenham um localzinho comigo Vou ensinar, vocês cantam comigo Por favor, ajudá-los Passa Agora eu vou fazer outra coisa Don't worry, be happy Don't worry, be happy Don't worry, be happy Tranquilo Obrigado, gente Obrigado, gente